Este vídeo gravado logo depois da confusão mostra o médico alterado. Você vai ficar famosa. A vítima é essa transexual que se apresenta como Evelyn. A agressão foi na noite desta terça-feira e para fugir, ela chegou a sair sem roupa do quarto. Evelyn ficou ferida na cabeça e no nariz. Me deu mata-leão, me deu vários socos na cara e chegou a me desmaiar, só que eu não desmaiei completamente, eu consegui bater a mão no portão e levantar o portão. Foi aí que eu gritei a tia para ela me socorrer, pedir socorro e ele a todo momento tentando me voltar para dentro do quarto, porque ele tentou me matar, ele tentou me matar. Segundo relatos da transexual, o médico chegou à noite em um carro branco e a abordou em frente a esse motel, que ela é acostumada a ficar. Eles negociaram o programa e ela veio até o atendimento, pediu a suíte. Ela foi a pé para o quarto e ele no carro. Quando chegaram lá, está especificado no boletim de ocorrência que o médico teria jogado a toalha em cima da bolsa da transexual, alegando que não queria ser filmado. E o tempo todo ele se mostrava muito agitado e agressivo. Pouco tempo depois que eles estavam no quarto, o médico teria tido um desentendimento com a acompanhante e começou a agredi-la. Ele querendo coisas bizarras que eu falei para ele que eu não poderia atender, sabe? E ele a todo momento grosso, a todo momento ameaçador, a todo momento grosso. Aí eu decidi terminar por ele o programa, nem pedi o meu programa, o valor combinado. E ele já veio me batendo, me agredindo. Em um áudio gravado num aplicativo de mensagens, Evelyn disse que o agressor já é bastante conhecido na região dos motéis de Aparecida de Goiânia. Minhas amigas já saíram com ele, ele já é conhecido nos motéis por essa forma agressiva dele, que ele gosta de vestir a lingerie das meninas e calça salto, assim, acho que é por causa disso que ele é bem agressivo, não sei, ou ele estava drogado ou alguma coisa do tipo. O médico que se envolveu na confusão é casado e atende em Nerópolis. Segundo a polícia, ele já tem passagens por ameaça, injúria e desobediência. Depois do caso envolvendo a transexual, foi levado preso em flagrante pela polícia militar. Já a transexual Evelyn tem passagens por lesão corporal.